Ora, deputada, outro assunto que é importante e a população que está nos assistindo gosta de uma atualização é a questão do metrô na sua região, né? Que é uma luta da senhora de muitos anos já, né? Ah, transporte público de qualidade é uma luta de quem mora aqui na cidade de São Paulo e nas cidades da região metropolitana. E Itabuão é isso, né gente? Embu, Itapcirica, São Lourenço, Juquitiba e Imbuguaçu que se serve constantemente e usa o transporte intermunicipal, ter rapidamente o metrô ali em Itabuão da Serra facilita a vida de todo mundo, que nós temos hoje mais de um milhão de pessoas nessa região. E nós temos aí, nós estamos focados nessa tratativa, pedindo urgência inclusive para o governo que licite logo essa obra para que ela seja retomada, para que Itabuão da Serra realmente tenha a sua estação de metrô.